E aí pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo mostrando todas as katanas do jogo Elden Ring E isso aí, a primeira katana aí é a Ushigatana, a katana que começa aí com a classe Samurai É uma arma bem bacana aí pra começar o jogo, ela tem um alcance legal, ela é bem rápida E ela dá sangramento também, então é uma espada legal né, bacana pra tu começar a jogar o jogo aí É, tu consegue pegar ela também numa dungeon, numa katacumba, bem ali em Lingrave, no canto de Lingrave Ali tu consegue pegar mais uma pra fazer um power stance né, acho que vale muito a pena A Ushigatana é uma baita espada aí, a primeira katana, muito legal né cara Show Bom, passando pra segunda, a Nagakiba, a katana aí do Iura Aquele NPC que você encontra perto do lago ali onde tem o dragão em Lyurna Lyurna não, desculpa, em Lingrave Ele usa essa katana né, que ela tem um alcance bem longo, ela é bem longa e bem rápida também O moveset dela é legal, é praticamente a katana né, só que o golpe forte dela é perfurante E ela tem um alcance bem legal né, ela tem um alcance bom Uma katana bem diferenciada, a famosa vara de Sekar né, dos Dark Souls antigos A próxima é a Osso de Serpente, essa espada aí que é uma katana muito bonita, talvez uma das que eu mais gosto Você consegue ela fazendo uma quest na mansão vulcânica Aquela quest de matar os NPCs, você consegue pegar ela lá E o legal dessa katana é que além dela ser bem rápida e ter esse moveset bem diferenciado né, ela também aplica envenenamento cara Que é bem roubado e esse moveset dela é muito louco É muito legal, tanto pra PVP quanto pra PVE É uma katana que é indispensável pra quem tá fazendo build aí de envenenamento né A próxima é a katana da Estrela Cadente Que é a que você encontra lá em Kaelid Se eu não me engano é em Kaelid que você pega ela, agora não tô bem lembrando, mas acho que é Ela tem aquela gravitas, que é aquela weapon art que puxa né Bem legal essa katana, na verdade nem usei muito ela, ela escala com inteligência Eu prefiro a Moon Veil né, mas ela é bem legal também e tá aí A próxima é a, uma das mais queridinhas aí né, que é a Moon Veil, a espada, a katana de mago Muito louca, muito legal, bonita pra caramba o weapon art dela E ela é uma das mais usadas né, no PVP E no PVE também ela é muito boa, muito boa mesmo pra você tá fazendo build de mago Vale muito a pena tá usando essa espada aí Essa aí você pega ela na, lá em Kaelid também A próxima é a Rios de Sangue Que ela é um pouco mais longa também Acredito que ela seja um pouco menor que a Nagakiba, ela é mais longa que as outras E não precisa nem dizer né, todo mundo usa aí no PVP, no PVE, ela é bem roubada Ela dá um sangramento absurdo, essa katana você pega ela lá na neve matando um NPC A próxima é a katana, é a que eu mais gosto cara, que é a Descama de Dragão Essa é muito louca demais Ela dá um efeito de congelamento com raio, é muito roubada essa katana, bem bonita Você pega ela, é... depois de matar um boss cara, não lembro bem onde é que era agora Mas é na quest da Hany, principal da Hany E a mão da Malenia Que essa é a katana aí também, bem longa né Ela parece... meio que a Nagakiba assim Tem um Apple Art bem louco, é apelão também E é isso aí, essas são as katanas do jogo Elden Ring Espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo e fui! Tchau, tchau